Olho na tela da RIC Record TV. Um golpe da compra do carro que não existe. Mas como assim, Riva? É. Os bandidos são tão espertos que eles mostram até a documentação. Mas quando vai efetivar o negócio, cadê o carro? Ninguém sabe, ninguém viu, e aí o dinheiro já foi embora. Cuidado pra não cair nesse tipo de golpe. Vamos juntos, põe no ar. O que era pra ser o sonho do primeiro carro acabou virando pesadelo. Conseguia pagar aquela entrada que eles estavam pedindo. E as parcelas não iam comprometer muito o meu salário. Aquilo que aparentemente era uma oportunidade para ela, na verdade era para os golpistas. Pra tornar a negociação ainda mais real, eles usaram nomes verdadeiros. De uma loja de veículos em Guarapuava e também de uma mulher que teria sido vítima dos criminosos. Com os dados dela, os bandidos se passavam pela vendedora. No dia seguinte do golpe, a vítima veio até a delegacia de estelionato para fazer o boletim de ocorrência. Procedimento importante para que a polícia possa chegar aos golpistas. Como há transferências de dinheiro, há acesso à internet, tudo isso é rastreável e pode ser identificado posteriormente estelionatário. Depois de pesquisar o nome das pessoas e empresas envolvidos no golpe, a vítima também entrou em contato com o banco para onde fez o depósito. O banco é lá na Bahia, a minha gerente acabou vendo lá que aquela conta é uma conta ativa, de cliente antigo. Provavelmente ela acha que a pessoa talvez não tenha nada, não tenha nenhum envolvimento. Por meio de nota, a plataforma de vendas na internet informou que desativou a conta associada ao número e bloqueou os dados dela. Se você não puder deslocar até a garagem onde esse carro está sendo vendido, entre em contato com advogado, entre em contato com alguém da cidade onde a loja está e faça essa pessoa ir até a loja, confirmar se existe o veículo. Esse tipo de golpe facilmente iria acabar se as pessoas simplesmente fossem verificar se o produto que está sendo comprado existe. Conferência, conferir se é aquilo que você está tentando levar para a sua casa, se de fato é verdadeiro. Os bandidos fazem de tudo, documentação, se consegue muito fácil, pega uma matriz aí, se consegue fazer documento, eles enganam muito bem. Cabe a gente conferir, ir lá e conhecer o produto. Comprar pela internet carro, produto caro é realmente muito complicado. 7h43 agora...